Um Tribunal de Contas da União, um Tribunal de Contas do Distrito Federal, Tribunais de Contas Estaduais, Tribunais de Contas Municipais e de Municípios. São muitas siglas para decorar, mas você sabe o que faz cada um desses órgãos? Relaxa, a gente explica. Todos os Tribunais de Contas são órgãos de controle externo, ou seja, eles fiscalizam a administração pública para que ela não descumpra normas e princípios legais. E o foco dos Tribunais de Contas é o controle dos gastos públicos. E para saber qual tribunal atua em cada caso, você precisa identificar a fonte do recurso. Se o gasto é da União, cabe ao TCU fiscalizar se o recurso está sendo utilizado da forma correta. Já os gastos de órgãos públicos estaduais e municipais de um Estado são fiscalizados pelo TCE em questão. Isso mesmo, tanto o Estado quanto seus municípios são fiscalizados pelo mesmo tribunal. Mas existem exceções. Goiás, Bahia e Pará possuem tribunais responsáveis pela fiscalização dos seus municípios. Além disso, existe um Tribunal de Contas para a cidade de São Paulo e outro para a cidade do Rio de Janeiro. Ficou confuso? Calma aí, é mais simples do que parece. Um Tribunal de Contas dos Municípios fiscaliza todos os municípios de um Estado, enquanto que um Tribunal de Contas Municipal fiscaliza um município específico. E fechando a lista, existe também o TCDF, que é competente para fiscalizar os gastos da administração pública da capital federal. Assim ficou mais fácil entender a atuação dos Tribunais de Contas, não é mesmo? Ainda tem dúvidas? Pergunta nos comentários que a gente te explica.